Boa tarde, meu nome é Fabiana, fui a contemplada ontem no sorteio das mães, promovido pelo TR, com PIX no valor de R$ 340,00. Obrigada e Deus abençoe vocês. Sou Lauriza Jardim, eu fui contemplada com o Centro de Salgado no podcast do Tremetal Revista, especial Dia das Mães. Eu gostaria de agradecer ao Tremetal Revista e também a Nizelle, que foi a doadora. Oi gente, bom dia, tudo bem? Passando para dizer que eu fui contemplada do podcast do Tremetal Revista na sexta-feira, podcast Dia das Mães, quem não viu, corre lá para dar uma olhadinha e conferir. E eu fui contemplada no sorteio do check-up da clínica Mais Saúde. Agradecer a Beto pelo presente, amei. Logo, logo estou aí. Valeu, gente. Ó, e passam lá no Tremetal Revista, gente. Os podcasts estão maravilhosos. Participam lá que tem bastante prêmios. Obrigada e, gente. Os podcasts estão maravilhosos. E aí, gente. Os podcasts estão maravilhosos. Obrigada e, gente. Os podcasts estão maravilhosos.